Olá, meus amores, e aí, tudo bem com vocês? Descansado, já aproveitaram já esse tempinho para almoçar, quem não almoçou ainda, ir ao banheiro, tomar uma água, lanchar quem já tinha almoçado e estava com fome. Eu espero que vocês já tenham feito isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mith e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre o jornal, um jornal aí que é um suporte de vários gêneros. Isso mesmo, vocês já viram um dos gêneros do jornal, que foi a notícia, né? A gente já estudou, já falou muito sobre a notícia, como é que é composta uma notícia, né? Como é que ela se configura aí, a questão da própria estrutura desse tipo de gênero. Mas o jornal é um suporte que não tem somente como gênero a notícia, não. Ele é um suporte que tem vários gêneros e vocês vão compreender isso hoje, certo? Vão conhecer aí quais são os gêneros que estão presentes no jornal. Dando prosseguimento ao estudo de textos do domínio jornalístico, a proposta de hoje é o estudo do suporte jornal e os gêneros que o compõem. Os grandes jornais, eles são organizados em partes impressas que são chamadas de cadernos. Isso, o jornal impresso, certo? Tem várias partes e essas partes são chamadas aí de cadernos, onde cada um deles vai abordar um assunto, como por exemplo, política, esporte, economia, ciência e tecnologia, cultura, turismo, classificados, dentre outros aí que o jornal vai apresentar, certo? Então, esse jornal impresso, ele possui partes e cada parte desse jornal é chamado aí de caderno. É tanto que dá para a gente tirar vários cadernos quando a gente abre o jornal ali, né? Desmonta esse jornal. Cada caderno vai abordar um assunto aí diferente. O nome dos cadernos variam de um jornal para outro. Enquanto uns adotam nomes ou temas, né? Outros vão adotar aí o nome da matéria, como por exemplo, no caderno de economia vem o título tal como dinheiro e balanço. é um exemplo, certo? Então, o nome desses cadernos vai variar a depender de cada jornal. Tem jornais que vão usar um tema como título e tem jornais que utilizam aí o nome da matéria como título, certo? Classificação dos elementos do jornal impresso. Vamos ver? A primeira página, ela é considerada a vitrine, né? Onde vai mostrar ali os acontecimentos destacados. Quando vocês chegam em uma loja, né? Geralmente vocês são atraídos pelo quê? Pelo que tem na vitrine, né? Se for uma vitrine onde ali os manequins estão vestidos ali com uma roupa legal, que chama atenção. Você costuma ir visitar essa loja porque você foi atraído por essa vitrine. Assim acontece também com o jornal. A primeira página dele é como se fosse essa vitrine, né? E lá vai vir exposto os acontecimentos destacados, né? O que tem de mais interessante dentro daquele jornal. E que são os principais aí do veículo, devendo ser bem diagramada e visualmente organizada para chamar a atenção do leitor e fazer com que ele continue a leitura. Então, vamos dizer que a primeira página, ela é essa vitrine, ela é a porta de entrada para que esse leitor, ele dê continuidade aí a sua leitura, né? E possa abrir o jornal e ver a matéria completa. Por isso que ela tem que ser bem organizada para que se chame, né? A atenção do leitor. Aqui a gente tem um jornal, né? A capa aí do jornal. Nós temos aqui o que que vai ter no jornal? Tem o cabeçalho do jornal, onde nesse cabeçalho nós vamos ter o nome do jornal, nós vamos ter a data do jornal, né? Porque todos os jornais, eles vêm ali com a data, né? Para saber quando é que foi publicado. O local do jornal, editorial do jornal, a edição do jornal, é a primeira edição? É a segunda edição? O ano, né? Que foi publicado esse jornal, o número, quem é o editor-chefe desse jornal? Isso tudo vai vir nesse cabeçalho, certo? E o que que vem depois? A manchete. A manchete, ela é a notícia principal do jornal e ela vem em destaque na primeira página, né? Essa manchete que vem bem destacada já é para chamar a atenção do leitor. Então, se pega a melhor matéria do jornal para colocar ali como a manchete, né? Aí, depois, nós temos aí a chamada, que é um resumo breve aí dessa notícia de destaque, né? Essa notícia principal foi utilizada aí como manchete. Em seguida, nós temos a fotografia ou imagem gráfica, que também é muito importante, é o elemento ilustrativo aí da notícia e as pessoas muitas, muitas vezes, são atraídas pelas imagens, né? Então, há essa fotografia também. Referência, legenda ou crédito, né? Não se usa fotos de forma aleatória no jornal, não. Se tem uma referência, né? Onde nós vamos ter uma legenda da foto, né? Onde é que essa foto, da onde é essa foto, que local é essa foto, ou quem são as pessoas da foto, a depender do tipo de foto. E também a gente vai ter quem foi que tirou a foto, né? Notícias extras, né? Outras matérias aí, manchetes que são relevantes, mas de menos importância do que a de destaque, certo? Então, se coloca não só a manchete, a notícia principal, né? Que tá lá na manchete, mas a gente também coloca outras notícias extras, que são importantes também, mas não tanto quanto a manchete principal, né? A notícia da manchete. E, por fim, a gente tem um rodapé, né? Que vai colocar aí essa legenda da foto que foi usada aí nessa capa, certo? Então, nós temos, na capa do jornal, o cabeçalho, onde nós vamos ter a logomarca, né? Do jornal, título, nome do jornal, nós vamos ter a edição, nós vamos ter o editorial, o preço também, do jornal vai estar ali também, o ano, quem é o editor-chefe, a numeração do jornal e também a data. Na capa teremos a manchete, como eu mostrei lá pra vocês, onde vai ter o título do fato jornalístico de maior importância do jornal, né? A notícia que tem maior relevância aí vai ser utilizado o título dela como manchete. A chamada, que é o resumo das principais notícias, das principais notícias, nesse caso aí, da própria manchete aí. A fotografia, que é a primeira coisa que o leitor vê na página, né? Que atrai o leitor a ver o que, quais são as informações ali que estariam naquele jornal. A legenda, que eu já disse pra vocês, né? A descrição da foto, que vai relacionar com a notícia. O crédito é a indicação da origem e o autor da foto de ilustração, que vai ser lá embaixo, né? No rodapé, no rodapé. E os recursos infográficos, né? A depender se foram utilizados aí no jornal, como é o caso de gráficos, tabelas, desenhos. E o jornal também vai ter aí uma variedade de gêneros. Eles fazem parte do jornal, né? Essa variedade. Assim como a notícia, que é o mais comum deles, existem também outros gêneros, como a gente irá ver hoje dentro do jornal. Gêneros como, por exemplo, cartum, nós temos dentro do jornal, algumas páginas que são de lazer, como de cruzadinha. Nós temos crônicas, nós temos a parte de carta ao leitor, né? Nós temos também nos jornal classificados. Tudo isso aí são variedades de gêneros que estão presentes aí no jornal, certo? Então, gêneros textuais jornalísticos. Nós temos a notícia, que a gente já estudou sobre ela. Nós temos o editorial, nós temos crônica, nós temos reportagem, artigo de opinião, palavra cruzada, que vai estar lá na partizinha, né? De lazer lá, de... Artigo de divulgação científica. Nós temos resenha crítica. O horóscopo também, nos jornais geralmente possuem. A previsão do tempo. São algumas das coisas que nós temos aí no jornal. Aqui nós temos uma notícia. A notícia, ela apresenta um tema atual, de modo inteiramente informativo. O objetivo da notícia, ela é... Qual é o objetivo dela? É informar, né? Como a gente tem aqui no jornal Feira Hoje. Comece o Mantém Feira de Santana com crescimento na economia. Essa aqui é a manchete principal... A notícia principal, que neste caso seria a manchete do jornal. Então, a notícia, sem por objetivo, informar. Nós temos também no jornal outro gênero, que é a charge, né? A charge também vai estar presente no jornal. Nós temos aí um exemplo de charge. Dia das Crianças. Ganhei um livro. E você sabe como funciona esse negócio? Meu pai disse que é só abrir a primeira página, conectar no cérebro e navegar pela imaginação. Geralmente, a charge, ela vem querendo, né? Chamar atenção em relação a um tema. E dentro da charge tem aquele senso de humor, né? Que vai estar ali presente. O humor vai estar presente nessa charge. Mas, geralmente, abordam aí um tema de forma humorística. Tem a própria reportagem, né? A reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando aí as opiniões do autor, né? Nessa reportagem mais aprofunda... É um tipo de matéria mais aprofundada. Geralmente, vai abordar aí temas sociais. Pode-se ter entrevistas ali dentro daquela reportagem, né? Vai ter uma pesquisa aí mais profunda. E a gente vai ver a presença aí da opinião do autor, né? Que é quem escreveu aí essa reportagem. No jornal, nós também temos as palavras cruzadas, né? Que é um tipo de passatempo aí para as pessoas, geralmente, quando elas estão sem nada para fazer, né? Naquele momento mais tranquilo. Aí se pega ali as palavras cruzadas para preencher aí, né? É algo que também tem no jornal. É uma forma de ter algo de lazer, de distração aí. Embora a própria leitura pode também ser, né? O horóscopo. O horóscopo, isso mesmo, onde vai ter os signos, né? O que vai acontecer naquele dia para cada signo, o mapa astral, né? É algo que vai estar presente aí no jornal também. A previsão do tempo, nós temos também no jornal, né? Para saber se o dia vai ser ensolarado, se vai chover, se o dia ficará nublado, né? Se há previsão ou não de chuva, né? E também temos o anúncio, isso mesmo. O anúncio que são também chamados de classificados, né? Esses anúncios onde pode se colocar, por exemplo, a venda de uma casa, né? A venda de um carro. Ou o próprio comércio em si. Classificado, certo? A divulgação de algo aí. Proposta de emprego, né? Vaga de emprego em determinado local. Dentre vários outros aí que podem ser colocados dentro desses classificados, né? Temos o cartoon. O cartoon também vai estar presente aí como gênero jornalístico. O cartoon também utiliza a caricatura, porém ele é diferente da charge. Ele não retrata os personagens conhecidos e não tem como objetivo satirizar uma situação atual. simplesmente provoca riso através da crítica humorística, certo? Então, a diferença entre o cartoon e a charge é essa. A charge vai retratar personagens conhecidos. O cartoon, não. E ele não tem como objetivo satirizar uma situação atual, não. Ele simplesmente vai provocar aí a crítica humorística. E como a gente tem aqui esse cartoon. Aristélio, o que houve com a TV? Sem Zico, o jogo fica desequilibrado. Então, o objetivo aí só é gerar o quê? Um humor, certo? A propaganda também é outro gênero que está presente aí no jornal, né? Um gênero jornalístico, né? As pessoas geralmente vão divulgar um produto, vão divulgar um comércio através aí dessa propaganda. Como a gente tem aqui, né? Promoção. Faça sua festa no mês da pizza e o refrigerante ou mais 10 amigos é por nossa conta, certo? Aqui nós temos uma propaganda que é um outro tipo de gênero e que está presente aí no jornal. É um gênero jornalístico. Nós vamos agora aprofundar aí um pouquinho mais, né? Para vocês entenderem mais sobre a notícia e os outros gêneros que estão presentes aí no jornal. Os gêneros jornalísticos. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as notícias e outros gêneros jornalísticos. Dentro de uma notícia, nós podemos ter várias maneiras de representar aquilo que está sendo noticiado. Numa notícia impressa, como um jornal, nós temos textos e imagens. Por exemplo, você já folheou um jornal, já passou páginas por páginas e conseguiu ler todas as notícias que ele continha e todas as imagens que ilustravam as notícias? Bom, existem muitas maneiras de transmitirmos notícias. Um jornal impresso é um tipo de jornal bastante antigo, mas, às vezes, também podemos encontrar notícias em meios digitais, como em nossos celulares e computadores. Num jornal impresso, temos, além da notícia, fotos para ilustrá-la. Temos também charges, ilustrações que levam humor para a notícia, tratando sempre dos acontecimentos recentes, ou até mesmo cartas de leitores e artigos de opinião de jornalistas ou professores. Um site na internet é um pouco diferente de um jornal impresso, não em seu conteúdo em si, mas acontece que, em um site na internet, temos diferentes mídias para acessarmos as notícias. Enquanto que, no papel, temos apenas textos e fotos, num site, na internet, além dos textos e das fotos, temos também vídeos, hiperlinks e, até mesmo, arquivos para download. Bom, nesse vídeo, iremos falar sobre as notícias e outros gêneros jornalísticos. Não iremos focar muito na diferença entre um jornal impresso e um site na internet. O importante é que a gente entenda que tanto um site jornalístico quanto um jornal impresso, ou até mesmo uma transmissão no rádio ou na televisão, buscam sempre trazer para a gente os acontecimentos diários através das notícias. Vamos tentar nos aprofundar um pouco mais agora no vídeo e tentar entender qual a relação da notícia com todos esses gêneros jornalísticos, tudo bem? Bom, para quem não é acostumado, abrir um jornal impresso pela primeira vez talvez seja um pouco confuso. Isso por conta da quantidade de informações que ele traz para a gente. Se formos prestar atenção nessa imagem, conseguiremos entender um pouco melhor como funciona o formato impresso. Nele, conseguimos ver blocos de texto em que as notícias são transmitidas para o leitor. Às vezes, conseguimos encontrar também em um jornal impresso ou em jornais digitais imagens e gráficos que auxiliam o leitor na compreensão da notícia. É importante que a gente saiba que seja no jornal impresso ou seja no jornal digital, a notícia é o principal do seu conteúdo porque ela é que guia tudo o que vai ser dito. Vamos falar agora de alguns dos gêneros jornalísticos que compõem o jornal. Dentre eles, nós temos a reportagem, o artigo de opinião, o editorial, a crônica, a carta de leitor e a charge. Uma coisa que precisamos saber antes de entendermos estes gêneros jornalísticos é que todos eles giram em torno da notícia, ou seja, giram em torno dos acontecimentos recentes. Além disso, um jornal possui a função não só de informar, mas também de nos fazer refletir perante os acontecimentos atuais. Bom, a reportagem é um texto jornalístico aprofundado, mas detalhado sobre um assunto. Uma reportagem pode ser assistida tanto na televisão quanto escutada no rádio ou lida em um jornal. Já o artigo de opinião, como o nome mesmo diz, é uma forma de transmitir os acontecimentos recentes de acordo com a opinião de quem escreve. Ou seja, aquele que escreve um artigo de opinião busca mostrar aquilo que ele acha de acordo com o assunto abordado. Já o editorial pode se parecer um pouco com o artigo de opinião, porém, ele não costuma demonstrar apenas a opinião de um jornalista. Jornais ou revistas costumam possuir a seção editorial para transmitir a opinião do jornal como um todo. Ele também possui a função de informar, como a reportagem. Porém, como artigo de opinião, não precisa ser neutro ou indiferente com os acontecimentos. Na verdade, o editorial demonstra o que o jornal acha. já a crônica é ainda mais livre do que a reportagem ou o artigo de opinião. Isso porque é um gênero jornalístico literário. Uma crônica pode tratar sobre os acontecimentos recentes, mas também sobre o cotidiano, sobre costumes, a vida social e acontecimentos banais do nosso dia a dia, sempre com a perspectiva daquele que a escreve. é muito comum encontrarmos figuras de linguagem ou outros elementos de estilo em uma crônica. Como o jornal possui a função de nos informar sobre os acontecimentos atuais, a crônica pode servir não só para informar, mas também para nos fazer refletir sobre esses acontecimentos. Bom, já a carta de leitor é uma parte diferente do jornal. Isso porque ela não é escrita pelo jornalista ou pela redação do jornal, mas sim pelo próprio leitor. Através desse tipo de carta, o leitor que acompanha um jornal tem um espaço para demonstrar o que pensa. Já uma charge consegue levar para um jornal um elemento de humor através de narrativas e ilustrações. Aquele que produz uma charge busca, através das ilustrações, lidar com uma notícia de maneira satírica, levando humor para o jornal. Entendeu? Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula e conseguido entender os vários gêneros jornalísticos que compõem um jornal. A gente se encontra num próximo vídeo. Até lá e bons estudos! Aí vocês conheceram como é constituído aí um jornal impresso. E nós vamos agora falar sobre o jornal digital. Isso mesmo, né? Nós que estamos aí na era da tecnologia, nós temos o jornal digital hoje. e vamos conhecer quais as vantagens desse jornal digital e o que esse jornal possui, a estrutura do jornal digital. O jornal digital surgiu como um reprodutor de conteúdo publicado em papel. E o que ele fez? Ele ampliou o potencial do jornalismo impresso. De que forma, Pró? Hoje em dia, as informações, elas se propagam muito rápido. E isso se deu graças a IAQ, a esse jornal digital, né? Quando eu falo de informações relacionadas ao jornal, certo? Aos gêneros que esse jornal possui. geralmente se coloca o link, né? Em uma rede social e ali vai passando, as pessoas vão passando de uma pessoa para a outra. E esse jornal digital, ele surgiu, né? A partir de quê? A partir do conteúdo que foi publicado lá em papel e obteve aí como um dos objetivos aí ampliar, né? O potencial desse jornalismo impresso. Uma das coisas que o jornal digital, ele tem, que o jornal impresso também tem, porém, no caso do jornal digital, ele vai permitir a participação de todos, ao contrário do jornal impresso, é em relação ao engajamento das pessoas com o conteúdo, né? A participação dessas pessoas, porque no jornal digital, as pessoas, elas podem curtir, as pessoas, elas podem comentar, né? Dar suas opiniões em relação àquela matéria, ao contrário do jornal impresso. Embora nós temos a carta do leitor dentro do jornal impresso, onde as pessoas, elas enviam cartas, nem todas essas cartas são lidas, nem todas essas cartas que são publicadas, né? São pouquíssimas que vão ser publicadas ali naquele jornal impresso, algo que não acontece aí com o jornal digital. Então, vai haver um maior engajamento das pessoas em relação ao conteúdo, vai haver aí uma participação maior aí dessas pessoas. E de que forma acontece o engajamento das pessoas no jornal digital? Curtindo, compartilhando, comentando. por que que o engajamento das pessoas é importante? É importante saber qual é a opinião do leitor, até porque esse jornalista, né? Esse autor aí, ele vai escrever para alguém ler. Então, é interessante, é importante, né? Que ele ouça a opinião dessas pessoas, ele, através também desse engajamento das pessoas, dá para saber por quantas pessoas esse jornal, ele foi lido, uma notícia, por exemplo, quantas pessoas leram aquela notícia, né? Se as pessoas gostaram, se as pessoas não gostaram, qual a opinião delas em relação àquilo, até para servir aí para a elaboração aí de outras matérias. A ampliação do engajamento das pessoas com o conteúdo foi a maior vantagem trazida pela migração digital, uma vez que as interações mostram o modo como os leitores, eles se envolvem de forma positiva ou de forma negativa em relação àquele conteúdo. E quais as diferenças entre o engajamento no meio impresso e no meio digital? Eu já disse para vocês, no meio digital, todas as pessoas têm direito, todas as pessoas conseguem ali comentar, curtir, interagir com o próprio conteúdo. Há o que não acontece com o jornal impresso. As pessoas não conseguem ter essa participação em relação àquele conteúdo. Se faz, sim, cartas, né? Que são enviadas ao jornal, algumas são publicadas e outras não. Então, há uma seleção, há o que não acontece aí no meio digital. digital. Os leitores do jornal impresso podem enviar suas opiniões à redação, como eu disse para vocês, por meio de cartas, mas nem todas são respondidas ou compartilhadas com outros leitores. Dessa forma, a participação do público vai ser limitada, ela vai ser reduzida. Já na versão digital, esses usuários podem participar fazendo o quê? Enviando e-mails, chats, ou de forma mais direta, que é por meio da opinião, da emissão, dessas opiniões em fóruns de discussão ou espaços reservados a comentários para este leitor. Então, quais são as vantagens do jornal digital? Primeiro, maior propagação das notícias, elas vão se espalhar de forma mais rápida, maior engajamento dos leitores, porque vai haver uma maior participação, interação do leitor com o conteúdo, acessibilidade, controle de dados e de informações, também se vai ter através do jornal, o acesso ao jornal digital é mais fácil, até porque não tem custo, vai haver o controle de dados, porque tem como saber a quantidade de acessos ali, que são os cliques daquele jornal, permitir saber qual conteúdo é mais visualizado, tempo de permanência na página e outra coisa, além desse perfil mais detalhado dos leitores, índice de acesso diário, para saber a quantidade de pessoas que acessam diariamente, a localização dos usuários, caso eles permitam também, a própria página ali vai possuir, o material online, permite que o conteúdo escrito, muito importante, seja atualizado mesmo após a publicação, por exemplo, o jornal da TV, que é de forma oral, quando uma pessoa ela erra ali, geralmente ou naquele mesmo momento ou em outro momento, no próximo dia de jornal, eles fazem a correção, acontece também com o jornal impresso, o jornal impresso também, embora o jornal televisivo seja mais fácil de corrigir, já o jornal impresso, quando se comete algum tipo de erro, não tem como editar aquele jornal, então se a notícia estiver errada, vai se propagar, ela foi divulgada de forma errada, vai atingir uma grande quantidade de pessoas de forma errada, já no caso desse material online, o jornal digital, ele permite edição, então se se perceber que tem algo errado ali, pode-se atualizar o conteúdo e corrigir ali o que estava errado, acrescentar alguma coisa, alguma informação que ficou faltando, é uma das vantagens aí do jornal digital. Bom, gente, a nossa aula ela vai ficando por aqui, peguem lá o seu percurso pedagógico, leiam as atividades, leiam as orientações aí, foram dadas pelo seu professor, pela sua professora, com muito cuidado, com muito capricho, que essas atividades deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.